A gente escolheu três momentos para o clipe de Eu Quero. O primeiro momento era essa rua, barra, e era para trazer essa pegada latina e tudo mais. Usamos as composições de cores, amarelo, vermelho, azul e verde, para trazer essa pegada mais latina, já que tem o nome da música de Eu Quero. Olha, eu acho que esse era o nosso maior desafio, era como misturar natureza com esse ambiente meio tecnológico. Isso a gente não sabia, porque aqui é fácil. Se você vê aqui, olha só, isso aqui está muito harmônico. Mas aí quando a gente traz para cá, a gente estava com essa dúvida, como que a gente vai deixar isso aqui com a cara latina? Hoje é dia 4 de março, eu estou sendo assediada pela Jace. A gente fez duas cenas extras, já a cena do Plástica, uma cena um pouco mais conceitual, onde a Jade está presa e ela se rasga para atingir ou para sair daquele casul. E a gente está preparando uma cena muito foda ali, que é a da Frida Kahlo, que é o ícone pop que a gente queria tentar fazer uma referência. E a gente conseguiu, justamente pela música ser mais latina e tudo mais, a gente chamou o superdiretor de arte, o João Pou, para contribuir com essa cena e compor ela de uma forma colorida. E que a gente pegue as principais características da Frida e do Pantone, que a gente está tentando manter aqui como um todo do clipe. Música 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 Tchau, tchau.